Toda vez que eu gravo um vídeo aqui no canal que o tema é Bolsonaro, que o Bolsonaro aparece nos vídeos, muita gente comenta aqui Carlito, esquece o Bolsonaro, vocês precisam falar do Bolsonaro, porque se vocês não pararem de falar do Bolsonaro ele vai continuar forte. E na verdade não tem nada disso. Ignorar o Bolsonaro, como muita gente inclusive defendeu no pleito de 2022, não fez ele perder a eleição no primeiro turno. Ao contrário, a gente se calou por muito tempo sobre o risco que era o Bolsonaro e só tentou enxergar o que aconteceu depois que ele venceu a eleição em 2018 contra o Fernando Haddad. Agora, outra preocupação tem ganhado ali o foco do mundo, que é a ascensão da extrema direita que lamentavelmente continua grande. Um recente resultado que aconteceu na Alemanha chamou bastante atenção para o mundo, porque a Alternativa para a Alemanha, que é um partido ultra radical de direita lá, venceu a eleição para alguns distritos. E eu quero falar com vocês aqui sobre isso, porque no meu livro, Mito, a cronologia do caos, em 2021 eu fiz um alerta sobre isso. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está passando aqui. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre a informação importante que veio no noticiário nas últimas horas, que o Partido Alternativa para a Alemanha, um partido de extrema direita na Alemanha, venceu as eleições distritais. E isso deixou muita gente preocupada, porque foi a primeira vez que isso aconteceu na história da Alemanha. Mas neste livro aqui, meu livro, Mito, a cronologia do caos, onde eu reuni vários artigos que eu publiquei, entre 2020, 2021 e 2022, que a gente publicou no passado, muitas coisas que estavam aqui em análise, que eu fiz em artigos publicados, aconteceram. Eu vou mostrar para vocês primeiras matérias e depois eu vou mostrar o que está escrito aqui nesse livro, porque muita gente está ignorando o fato de que a extrema direita continua forte no mundo. A prova disso é que o Javier Milley tem liderado pesquisas, em algumas pesquisas, para presidir a Argentina. Agora a gente vê a eleição distrital na Alemanha. Tivemos também recentemente a vitória de uma líder de extrema direita na Itália. O Trump lidera algumas pesquisas e em outras o Biden lidera, mas dentro da margem de erro. E a gente precisa acordar e entender que não adianta só derrotar o Bolsonaro, derrotar o Trump, derrotar o Javier Milley, derrotar o Antônio Kest, como aconteceu no Chile com a eleição do Gabriel Burique, que tudo vai estar resolvido. A gente precisa promover um debate de ideias mais saudável e ajudar as pessoas a terem acesso ao letramento político. Esse intelectualismo que a gente gosta de deixar muito na academia, não vai fazer com que a população mais simples, que não tenha acesso a informações de estudos acadêmicos, de informações teóricas, possam entender quais ferramentas irão utilizar para não serem cooptadas pela extrema direita ou para saírem dessa cooptação, caso já tenham sido cooptadas. Vamos ler aqui a matéria publicada na CNN Brasil, que traz a seguinte informação aqui, tá? Partido de extrema direita da Alemanha vence a eleição distrital pela primeira vez. Candidato da Alternativa para a Alemanha, o AFD, venceu o segundo turno de Sonnenberg, no estado da Turídia, com 52,8% dos votos. Robert Sincelsmann, da AFD, venceu o segundo turno com 52,8% dos votos. Pela primeira vez, o candidato do partido de extrema direita da Alternativa para a Alemanha venceu a votação para a lida distrital na maior economia da Europa, um avanço para a legenda que tem crescido nas pesquisas nacionais. A AFD tem 10 anos, com o qual os principais partidos da Alemanha se recusam oficialmente a cooperar devido às visões radicais, venceram o segundo turno no distrito de Sonnenberg, no estado de Turídia, com o candidato obtendo 52,8% dos votos. É o sucesso mais recente do partido, que está surfando a onda de descontentamento popular com a colisão do chanceler social-democrata Olaf Schuss e os verdes e democratas livres da FDP. Parece até trocadilho, né? Que é assolado por disputas internas sobre políticas de orçamento. E aqui a gente vai ver que assim como aconteceu com a ascensão do nazismo na Alemanha, com a ascensão do Adolf Hitler no pós-primeira guerra, no período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a receita é a mesma. Criticar a economia, criticar, por exemplo, a questão do desenvolvimento econômico, criticar a questão da miscigenação que está acontecendo em alguns territórios, como é o caso da própria Alemanha também, para daí tentar promover um puritanismo, para tentar desenvolver ali uma política nacionalista que em tese iria impedir que a Alemanha naufragasse. Foi assim que o Hitler conseguiu a ascensão no passado. E mesmo a Alemanha tendo museus que relembrem ali, inclusive que eles nunca irão esquecer o que aconteceu durante o período do nazismo, olha o que está acontecendo agora. No Brasil, inclusive no meu livro também aqui, a gente traz isso, o Bolsonaro recebeu uma líder ali do movimento de extrema-direita, tá? Deixa eu separar para vocês aqui também, que várias coisas que eu trouxe aqui no meu livro, de artigos, acabaram depois se consolidando. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele simpatiza com isso, está aqui, certo? Material publicado aqui no meu artigo, deixa eu ver só a data aqui para trazer para vocês, ó. Artigo meu publicado lá na Pingback, inclusive quem tiver assinatura da Pingback pode ir lá. 30 de julho de 2021, não sei se vai aparecer aqui, vai, 30 de julho de 2021. Olha o que dizia o meu artigo. Bolsonaro é neonazista e ele não pode mais negar. Aqui no exemplo a gente mostrava as figuras que o Bolsonaro teria recebido, inclusive entre eles a Volstok aqui, que é neta de um ministro do governo do Adolf Hitler, Beatrix Volstok, e que é uma parlamentar eleita pela Alternativa para a Alemanha. E agora a gente tem visto aí que essa ascensão da extrema-direita global não está freando, gente. A gente precisa lembrar que além desse caso que está acontecendo agora, especificamente lá na Alemanha, a gente já teve recentemente, em 2022, a eleição de Giorgia Meloni, de extrema-direita, que venceu a eleição também lá na Itália, tá? Que é simpatizante do Mussolini. O partido dela também simpatiza com o Mussolini. Os ideais, né? Idênticos aos do Mussolini. Nos Estados Unidos da América, a gente está vendo que o Biden vence as eleições em algumas pesquisas, segundo esse material publicado aqui na Bloomberg Internacional, tá? Assinado aqui pela Alicia Dias, só que dentro da margem de erro, então existe um empate técnico, entre aspas. E no material publicado pela NBC News, você tem ali os democratas alertando ao Biden e ao próprio partido que ou eles se mobilizam corretamente ou vai acontecer a derrota para o Trump, e isso evidentemente, se o Trump puder concorrer nas eleições de 2024. Então não se está tendo um recuo como muita gente imagina. A gente viu aqui, eu trouxe até no meu livro também para vocês aqui, na página 113, tem um artigo que eu publiquei chamado o seguinte, a extrema direita continua forte, não se engane. Está aqui, artigo publicado em novembro de 2021. E nesse artigo aqui eu publicava informações falando sobre este indivíduo que foi para o segundo turno junto com o Gabriel Boric, o Antônio Cassi, que perdeu a eleição para o Gabriel Boric, mas não foi algo muito fácil, o Gabriel Boric teve de ralar muito, e também falei sobre esta figura aqui, que muita gente nem sabia quem era direito, o Javier Milley. Isso aqui eu estou falando de novembro de 2021. E olha o que está acontecendo neste momento na Argentina, meus amigos. O Javier Milley, segundo o material publicado aqui, inclusive na revista Fórum, o Javier Milley está liderando as pesquisas para ser presidente da Argentina. Material publicado aqui na coluna do Yuri Ferreira traz o seguinte, né? Quem é Javier Milley? O Bolsonaro argentino e candidato à presidência. Entenda quem é Javier Milley, nome da extrema direita argentina, que acendeu nas pesquisas para as eleições deste ano. Em algumas pesquisas ele já aparece liderando, em outras pesquisas ele aparece bem posicionado ali, crescendo, porque a gente está vendo essa onda de descontentamento no mundo inteiro, e o discurso da extrema direita é fácil. Vamos acabar com a corrupção, vamos melhorar a vida do pobre, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não perdoamos não sei o que, bandido é bom, é bandido morto, os criminosos sem ir para a cadeia. É essa a narrativa que eles tentam trazer e trazem com um discurso simplista que se conecta com as pessoas. Olha o que diz aqui a matéria. Neste ano de 2023, a Argentina terá eleições presidenciais para definir o substituto de Alberto Fernandes. E o principal candidato da oposição é Javier Milley, o Bolsonaro argentino. Para entender a figura de Javier Milley e qual a chance dele ganhar as eleições presidenciais na Argentina em 2023, vamos resumir um pouco da sua trajetória, a trajetória deste político, cunhado como uma das principais lideranças da extrema direita na Latinoamérica. Por isso, vamos contar um pouco da biografia do deputado neofascista e explica suas principais propostas para a Argentina. Além disso, é importante saber quais são as grandes polêmicas da carreira de Javier Milley e seus desafios para concorrer a uma política, a uma plataforma reacionária, né? Javier Milley é deputado federal argentino, é pré-candidato à presidência da República na Argentina, pelo bloco A Liberdade Avança, defensor de uma agenda ultra-liberal e conservadora nos costumes. Milley ficou muito famosa após fazer falas polêmicas na televisão contra a classe política argentina. Ou seja, mais uma narrativa daqueles indivíduos que são da política, mas que dizem que não são da política, né? Os outsiders, como eles costumam se chamar. A gente viu assim com o João Doria, a gente viu assim com o Bolsonaro, que apesar de ter sido deputado por mais de 25 anos, teve a pachorra em 2018 dizer que ele não se misturava com a classe política. E ele era de onde? De que categoria ele teria? Ele tinha vindo. Mas o povo gosta desse discurso fácil. E não é porque as pessoas são burras, como muita gente imagina, não. É porque o discurso se conecta, gente, tá? Com algumas realidades, tá? Nascido em Buenos Aires, em 1900, algumas realidades das pessoas, certo? O discurso se conecta. Não é que seja a realidade, mas se conecta com a realidade. Eu gosto de pessoas. Ah, eu quero fulano preso. Ah, eu quero não sei quem que não tem acesso a mamadeira de piroca, um kit gay, que ele não sabe o que é, que ele não sabe se existe ou não existe, mas se alguém falou, vira uma verdade. Ou seja, o modelo que aconteceu no Brasil, que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu em alguns países da Europa, é um modelo replicado pelo Steve Bannon, que é o líder da extrema-direita global. Vocês podem observar que tanto o caso do Antônio Kast no Chile, o caso do Javier Milley, o caso do Trump, o caso do Bolsonaro, o caso do opositor, que não me vem agora bem à memória, que concorreu também com o Gustavo Petro, 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 é Petro, isso, o Gustavo Petro, que eram os mesmos discursos da extrema-direita bolsonarista. Então não é um discurso único. Hoje a extrema-direita, não é um discurso único do Brasil, tá? Hoje a extrema-direita é uma coalizão global que se conecta com o que está acontecendo. Está acontecendo essa amplitude da conexão da extrema-direita com o eleitorado de vários países por conta desse discurso simples que eles têm e que se conectam com os eleitores. O que é que seria o Javier Milley? Traduzindo de uma forma bem clara pra vocês, seria uma mistura de Bolsonaro com o Monarque e o Paulo Cogos. Vocês imaginam um político desse presidir num país? A Argentina está imaginando, aparentemente. Certo? E aí como a maioria das pessoas, ele critica o sistema eleitoral, é contra o aborto, defende a ideia ali do combate ao marxismo cultural, a violência contra adversários. Milley afirmou, inclusive, que poderia agredir, que iria agredir uma jornalista na Argentina, muito similar ao que aconteceu aqui, né? No Brasil. Defesa de venda de órgãos, que a gente também viu alguns jornalistas defendendo aqui no Brasil. Então a gente precisa acordar e entender que toda vez que eu ou que outros falam do Bolsonaro, é porque a gente estuda, nós somos estudiosos disso. Neste meu livro aqui, o mito, a cronologia do caos, vários artigos que eu escrevi aqui, lá em 2020, 2021, início de 2022, lamentavelmente se confirmaram. Lamentavelmente. No meu outro livro, o Bora Votar, o pragmatismo político que eu defendi lá no meu livro também, se confirmou positivamente aqui no Brasil, até certo modo, é que a gente derrotou o bolsonarismo. Na verdade, o Bolsonaro, mas não derrotamos ainda o bolsonarismo. Então o que é que precisa acontecer no nosso bloco ideológico? Primeiro de tudo é baixar a bola, é ter o pé no chão, é entender que tá fazendo um conteúdo na internet só falando de intelectualismo, não vai conectar o tiozinho, como bem lembrou o Indeson Nunes, lá do sertão, que não acessa a internet, que não acessa o WhatsApp, que escuta só a rádio, que tá empisteado ali de bolsonaristas em vários lugares do Brasil. É isso que a gente precisa, ó, acordar, tá bom? Compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.